Música Realizamos nesse domingo a quarta etapa de cirurgia de catarata e peterígio, realizado pelo município de Coruatá, totalizando desde janeiro 220 cirurgias, com as quais iremos dar continuidade. O acompanhamento é desde o início da primeira consulta, aos exames laboratoriais, ao risco cirúrgico, a consulta com o cardiologista. A triagem é feita pelo município mesmo, através da consulta com a oftalmologista do Centro de Especialidade Médica. Depois dessa consulta, o médico solicita os exames laboratoriais, onde é feito disponibilizado pelo município, através da Secretaria Municipal de Saúde. O risco cirúrgico também é realizado no município, é no Centro de Especialidade. A gente já entrega todo o agendamento ao paciente, não existe fila de espera para a realização desses exames, até a cirurgia. E também nós temos acompanhamento pós-operatório, que logo em seguida já é feito o agendamento com o próprio médico, que realiza a cirurgia e faz esse acompanhamento também no pós-operatório. E a gente tinha uma demanda muito grande, quase mil pacientes. E o prefeito agora fez esse convênio para tentar diminuir um pouco essa fila, e amenizar a situação dos pacientes. Não tem coisa melhor na vida. É um mutirão. A gente tem que botar a mão para o céu e agradecer a Deus. O governo, porque ele que está proporcionando isso para toda a população, que não tem condições de pagar uma cirurgia. E feliz ainda muito mais com o doutorado e a equipe dele aqui. Eu estou bem, graças a Deus. Meu olho, eu nunca senti dor. Eu enxergo, limpou. Se não fosse fazer assim, ficar até cega.